Rita Cadillac só conheceu a mãe biológica com mais de 50 anos. A dançarina foi abandonada quando ainda era recém-nascida e sofreu muito por conta disso. Como ser humano, eu a perdoei, mas como mãe, eu nunca a perdoei. O pai de Rita Cadillac morreu quando ela tinha apenas 13 dias, e a mãe a entregou para a avó paterna criar. Mas logo que entrou em idade escolar, Rita foi mandada para um colégio interno. Não foi agradável, né? O colégio freira, presa em colégio freira. Ela ficou no internato até o início da adolescência. E mesmo quando voltou para a casa da avó, ficava muito sozinha. Na época da ditadura, ela vivia presa e eu, uma menina, sozinha dentro de um apartamento. E quando não estava presa, minha avó estava bebendo. Ela bebia um litro de uísque por dia. Quando tinha apenas 15 anos, Rita foi obrigada pela avó a se casar com o vizinho. E dois anos depois, deu à luz a seu único filho, Carlos. Ainda muito jovem, ela sofria com a violência do marido. E aos 18 anos, pediu o divórcio. Para se sustentar, ela teve que fazer programas nas ruas do Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de me separar. Minha avó tinha morrido e eu não tinha mais ninguém no mundo. E tinha um filho embaixo do braço. Mas foi por muito pouco tempo. Logo, o cliente se tornou amigo e a indicou para um grupo de dança. Rita, que tinha feito balé na infância, passou no teste e se tornou dançarina profissional. Sua beleza e carisma logo chamaram a atenção do chacrinha. E ela se tornou uma das mais conhecidas chacretes do velho guerreiro. Apesar de todo sucesso, Rita nunca se sentiu verdadeiramente completa. Segundo ela, sempre faltou em sua vida a referência familiar. Eu sou carente. Porque quando você tem uma família, quando você foi criado por pai, por mãe, por avó, tem uma família, irmãos, tudo, você sempre tem uma referência. Quando estava com 54 anos, Rita deu uma entrevista na TV. E por um erro da produção, mostraram uma casa que não era dela. Eles mostraram uma casa, uma mansão, com piscina, com cacete a quatro. E o povo achou que eu era milionária, que morava numa mansão. E foi por causa da tal casa que Rita reencontrou a mãe biológica. Uma irmã materna conseguiu o contato da dançarina e informou que a mãe estava muito doente, internada em um hospital. Quando entrei na enfermaria, vi minha mãe, falei de longe. Não precisa falar mais nada, não. É aquela ali. Reconheci na hora porque era muito parecida comigo. A mãe tentou se explicar, mas Rita não quis saber. Ai, minha filha. Ai, eu venho com aquela chove no molho, chove no molho, eu nunca te abandonei. Oi? Aquela foi a primeira e única vez que Rita viu a mãe pessoalmente. Como mãe e filha, não existe um sentimento. Então, como ser humano, eu a perdoei. Mas como mãe, não. A irmã, então, passou a fazer uma série de pedidos financeiros. E logo Rita já a cortou. Ela veio com o papo de que eu era rica, morava numa mansão e pediu geladeira, fogão, dinheiro. E eu tentava explicar que eu não era rica. Ou seja, ela só me procurou porque, ao ver aquela mansão que não era minha, achou que eu tinha muito dinheiro. Nunca mais nos falamos. Apesar de tudo o que viveu, Rita garante. Sou feliz. O que achou da história de vida de Rita Cadillac? No lugar dela, você perdoaria a mãe? ZAPIANDO. 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 Obrigado.